Janeiro é sempre um tempo de recomeçar, não é? De encerrar um ciclo, começar um outro. E não basta fazer aquela promessa, ah, vou fazer ginástica, ah, vou cuidar do meu corpo. É preciso cuidar da mente também. É preciso se preocupar com equilíbrio, conversar com os amigos, dividir experiências, ouvir, falar, colocar pra fora, não guardar essa ansiedade toda dentro de você. Deixar a vida fluir, deixar a vida te dar o prazer de viver, sabe? Eu acho importante pensar nisso. Então, em nome desse janeiro branco, eu passei aqui pra te sugerir tomar a vitamina D3 Max. Por quê? Porque ela ajuda o equilíbrio. Ela ajuda a você não entrar em depressão. Ela ajuda você a diminuir a ansiedade. E a gente fica muito ansioso nessa época. Vamos ter um janeiro branco de equilíbrio, de saúde mental, espiritual e física.